E agora tem uma possibilidade, o SESI, aí de fechar. A torcida vai, tenta pressionar, saque da Luísa, bola voltou de graça. A chance agora do SESI de fechar o primeiro sete. Boa defesa da Fernanda Vetturini, Mari pra Xena, na diagonal, defesa da Soninha. Vem levantamento pra Sassá, bate no bloqueio, vai pra fora. O SESI fecha o primeiro sete. 25 a 22, o SESI faz 1 a 0 do jogo. Olha a repetição, a Dani Lins, mesmo se abaixando ali, quase caindo na quadra, conseguiu levantar a pinta pra Sassá. E o último ponto do sete saiu. Própria Soninha pro saque. Valesquinha na recepção, bola ruim pra Roberta. Dani Lins, contra-ataque, o SESI pode fechar agora o segundo sete. Olha a Sassá, bota no chão. O SESI abre 2, 7 a 0 do jogo. Repete o placar do primeiro, hein? 25 a 22, 2, 7 a 0 para o SESI pela Superliga Feminino de Vôlei. Olha que o SESI está jogando aqui no Maracanãzinho, fora de casa, hein? Já, já nós voltamos. Sport TV, o canal campeão. Foram cinco pontos seguidos, você viu ali, né, que o Rio de Janeiro fez. Olha a Sassá, olha a Mari na defesa. Fabi, que reação do Rio de Janeiro. Bola curta. Dani Lins, o erro de passe pra ela. Sassá veio buscar essa bola. Soninha jogou de graça pro outro lado. Incrível o que está acontecendo. O Sheila bota no chão. A Sheila bota no chão. Incrível. Não consegue fechar o time do SESI. E a Mari parou ali no saque, né? Momento importante pro Rio. Muito nervosa a equipe do SESI. Estava preocupado ali. Esse jogo é muito psicológico. Placar aqui marcando 24 a 21. E é ponto do SESI. O SESI depois de muito tentar, de não conseguir, de um jogo dramático no final, mesmo assim fecha.